Camaradinhas, olha que coisa mais estranha. Saí aqui no quintal de casa e olha o que eu encontrei. Olha só como parece com a letra D. Titina, Titisco, papai! Oi! Vem ver como isso aqui parece com a letra D. E olha que estranho. Bem na hora da brincadeira. Titina! Olha aqui, Titina! Tá aparecendo, camaradinhas. Olha, tem até uma formiguinha aqui. Dá licença, formiguinha. Tá aparecendo que é com massinha. Olha! Ué, eu não tô entendendo nada. Foi você que colocou aqui, produção? Não, eu saí aqui e já tava isso aí. Ué, o que é pra gente fazer com a letra D de massinha? Será que tem alguma linha anígena que colocou aqui? Será que se for uma linha... Minha língua não fala isso não. Alienígena? Alienígena, camaradinhas. Colocou isso aqui? Eu não tô entendendo nada. Será que é que é pra fazer com isso? Eu acho que é uma alienígena. É uma alienígena de outro mundo, camaradinhas? Titisco, eu não tenho ideia de que é essa coisa não. Vamos pensar quem colocou aqui? Ah, deve ser o alienígena que você falou. Agora eu quero saber pra que é isso aqui, tá aqui. Ah, já sei. Camaradinhas, isso aqui é a letra D. Eu acho que é pra gente fazer um desafio com as vogais. Olá, Titisco. Olá, Titina. Tem outro potinho. Camaradinhas, tá aparecendo um potinho de massinha. Vamos lá, Titisco. Vamos, Titina, pegar. Vamos, acelera. Oi, Titina. Eu tô caindo até agora. Ajuda a levantar aqui. Aqui, Titina. Um potinho de massinha, olha o Titisco. Oh, tem outra coisa aqui. Olha, Titisco, o que é isso? É um dado. Camaradinhas, é um dado. Vamos lá pra mesa pra ver. Oh, Titisco. Traz aí, Titino, esse pedacinho aqui, ó. Me dá aqui. Deixa eu só pra gente descobrir o que é que é. Vai. Deixa eu ver os dois fazerem. Ah, então segura esse aí. Oh, Titisco, eu não tô entendendo. O que nós vamos fazer com essa massinha aqui? Será que é pra ficar maior a letra D? Não. Ah, Titisco, já sei. Quer ver? Já sei. Olha, camaradinhas, eu acho que eu descobri. Faz assim, ó. Enrola. Enrola. Sabe por quê, camaradinhas? Eu pensei num negócio aqui. Eu acho que vai dar certo. Tá bom, Titisco? Você fez muito grande. Então eu vou fazer maior isso aqui. Maior. Olha aqui, Titisco, o que é que eu descobri? A letrinha A. A letrinha A. Você sabe por quê? Isso aqui é um dado. D com A? Dado. D com A. Dá de dado. Uhul. Olha aí, camaradinhas. Vim aqui pra vocês verem. Deu certinho. Agora vamos procurar. Deve ter mais massinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá naquela mesa que a gente tava brigando pra caçar uma coisa. As coisas. Vambora, ué. Ah, não. Pera aí, Titisco. Eu vou pegar a Titina agora que eu não quero cair mais não, viu? Vambora. Vambora, Titisco. Vamos, Titina. Vamos, Titina. Vamos, Titina. Oi, Titisco. O que é isso aqui? Pera aí, Titina. É um dedo. Ah, Titina. Ah, um dedo e outro pote de massinha. Será que é um joinha? Tá parecendo um joinha, camaradinhas. Aproveita e deixa um joinha aí pra gente. Deixa o like. Vamos ver aqui, camaradinhas, se é outra massinha. Vamos correr lá pra mesa pra ver o que a gente descobre agora. Vamos lá. Titina, você tá muito pesada, Titina. Vai. Olha aqui, camaradinhas. Nós achamos agora outra massinha. Tem mais aqui, Titisco? Aê. Tem sim. Pera aí, Titina. Faz uma bolinha aqui, ó. É, tem sim, com a mim. Brinca com ela aí, ó. A Titina tá pegando uns pedacinhos pra ela. Ó, Titisco, e agora? O que é que nós vamos fazer? D com E. D com E? Dedo. Então é D com E, D. Nós temos que fazer a letrinha E. Vamos lá, Titisco. Olha lá, Titina, que legal. A letrinha E, camaradinhas D com E. De D do D. Uh, tô gostando, Titisco. Toca aí, tô gostando. Eu também. Vamos lá, Titina. Vamos procurar mais. Tá caindo nada. Vamos alufar ovo? Vamos. Oh, Titisco! Titisco! Olha lá, Titisco, o que é aquilo? Parece um dinheiro, papai. Titina. Mas como é que a gente vai pegar? Não sei, Titina, tá aparecendo dinheiro ali. Vai, tenta balançar aí. Ah, já sei, Titisco. Pera aí, pera aí. Titina, dá o Titisco com a massinha. Dá o Titisco com a massinha. Viu? Ai, Titina, não demora muito. Você tá muito pesada, viu? Vai, tenta pegar pra gente. Ai, Titina, segura aí. Segura na árvore. Oh, caiu! Olha, camaradinhas, é um tanto de dinheiro. Eu vou pegar primeiro. Camaradinhas, olha, dá pra comprar um tantão de doce. Oh, Titisco, eu também tenho. Olha aqui, ó. Eu tenho uma nota de sim, outra de cinco. Oi, olha a da Titina. Oi. Eu vou pegar um pedacinho pra mim. Toma um pedacinho pra você. Não mistura com as outras. Oh, Titisco. E agora, Titisco? Será o que a gente tem que fazer? Ah, peraí, fala o nominho disso aqui. Qual o nome disso? Dinheiro. Camaradinhas, é isso, D com I, D de dinheiro. Vamos fazer a letra I, mas eu não sei fazer a letra I, não. É muito difícil. Tira um pouco. Pra que você tá tirando? Isso aqui é a bolinha que eu vou fazer. É, então faz aí pra mim ver. Vou pegar. Ah, camaradinhas, olha aqui. O I, D de dinheiro. Ah, emprega. Ah, Titina, você caiu. Eu caí. Ah, bem na hora que eu vi uma coisa aqui. Bem aqui. Olha lá. A Titina pegou. Camaradinhas. Não é, não. Isso é um doce. É um doce. Deixa eu ver. Hum, delícia. Passa a língua aí, Titisco. Deixa eu comer também. Sua boca não cabe aqui não, Titina. É muito grande essa colher. É muito doce. É nutéola. Oi, camaradinhas. Eu tive que voltar correndo. Eles empolgaram com o doce lá e eu tenho que voltar correndo. Porque a massinha ficou pra trás e eles vão comer o doce e tudo. Olha aqui. Engraçadinho eles, viu? Ó, deixa eu ir lá. Vai comer meu doce. Deixa doce pra mim. Camaradinhas, esse desafio eu acho que foi o que Titina e mais titis mais gostaram. Olha, eles estão comendo uma colher gigante de doce. Ah, que isso? Você viu aquela hora que você falou que tinha um tanto de dinheiro que dava pra comprar doce. Eu acho que quem preparou essa diversão pra gente colocou um doce. Sabia que você gosta muito de doce. Agora, pera aí. Qual a letra que nós vamos fazer? Doce. Então vai a letra O. Aí, camaradinhas. D com O, dó de doce. Vamos lá fazer. Como é que é? Ô, camaradinhas. Isso aqui tá parecendo um biscoito azul. Você tem certeza que isso é a letra O, Titisco? É o número zero. Parece com zero também? Sim. Ô, camaradinhas. Então ficou legal. D com O, dó de doce. Olha, camaradinhas. O que que eu achei, camaradinhas? Olha aí, Titisco. Olha o que eu achei. O que que você achou? O que que você achou? O que que você achou? Você caiu, Titisco? O que que você achou? Olha pra cima. Tô vendo nada. Tô vendo uma coisa azul e um tanto de nuvem. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra trás. Pra cima. Pra cima. Ô, 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 Titina. Ô, lá, Titisco. Ah, Titisco, já sei como é que nós vamos pegar aquilo. Ele fica aqui. Ei, Titina, fica aqui Agora eu vou tentar com o Titisco Pera aí, viu? Você não conseguiu Pera aí, Titisco, você é muito pesado Tem que ser rapidinho, vai Pula, Titisco, pula, vai Pula, aí, vai, pega Vai, 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 Titisco, vai Que tal isso que caiu aqui? Ô, Titina, olha o tanto de durex Pega, Titisco, aonde o Titisco foi parar Vamos, Titina, leva a massinha, vamos Vamos, olha o Titisco Olha, Titisco Agora nós vamos ter que fazer a outra parte da diversão Ô, Titisco, por que esses durex de Titina caiu tudo lá daquela árvore? Eu não sei Tem de nada? Tá faltando qual letrinha ali? É, ela não foi Eu acho que... Deixa eu ver, deixa eu falar ali do durex Do durex Então é a letrinha U Camaradinhas, por isso que caiu esse tanto de durex lá da árvore Então faz aí, Titisco, a letrinha U Olha aí, D com U Do durex Ih, camaradinhas, que legal Mas hoje foi muito legal Vocês aprenderam a soletrar a letrinha D Agora vamos comprar doce com nossos dinheiros Lógico, um tantão Titisco, canta a musiquinha, vai Se você é um camaradinha Deixa o seu joinha Se quer ficar legal Se inscreva no canal Se quer ser um amigão Compartilhe de montão Aí, camaradinhas, e olha O nosso Instagram tá passando bem aí de baixo, viu? Ele é muito legal E não se esqueça de deixar um super like pra nós Igual esse, ó E se inscreva no canal Camaradinhas Até as galinhas estavam participando da brincadeira com a gente Olha lá E é muito importante vocês ativarem o sininho Para receber mais vídeos novos Uhul, é isso mesmo A Titina tá devorando doce Tchau Vamos embora Corrida Uhul 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 Uhul